Vamos tentar provar as vossas diferenças. É um jogo muito rápido. Eu vou pedir-vos aqui dar-vos uma categoria quase tipo jogo do stop. E vocês respondem imediatamente a seguir. As duas ao mesmo tempo, se iam olhar uma para a outra. A primeira coisa que vos vem à cabeça. E vamos perceber se vocês são assim tão iguais ou tão diferentes. Então vamos a isto? Então vá, vamos começar. Inês e Joana Aguiar. José Condessa ou Ricardo Pereira? Ricardo Pereira. Uma fruta. Kiwi. Inês. Manga. Pronto, é diferente. Uma rede social. Instagram. Sim, Instagram. Ok. Vou ter que começar a dar aqui uma contagem. Já, já, tem que ser contagem. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Vocês estão aí a esperar. Toda era papel. Exato. Uma cidade. Espera, Inês. Um, dois, três. Lisboa. Inês. Não sabia, desculpa. Uma coisa que eu tenho que chegar à cabeça. Ok, ok. A primeira coisa. Um sabor de gelado. Caramel. Bom. Um animal. Cão. A pizza é com ou sem ananás? Sem. Completem a frase. Não tenho jeito nenhum para... Dela? Não, a vossa. Então, a mim, pode ser... Cozinhar. 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 Muito bom. Um cheiro. Baunilha. Oh, Joana. Desculpem, Inês. Adoro esta dupla. Esta dupla maravilhosa. Então vamos completar, vamos acabar isto assim com esta frase, com esta categoria. Completa a frase, a minha irmã tem a mania irritante de... Ai, meu Deus. São tantas. De roubar a roupa. Sim, é que é mútuo. É roubar a roupa. Não há sequer dúvida. Alguém tem alguma peça que pertença a outra neste momento? Não, nem há palavras, é só o dedo. É só o dedo, assim. Ah, não, e ele também tem. Pois tem. E vai ver um bocadinho aqui. Muito bom. Boa, boa, boa. Tá, mas pronto. Mas são diferentes, são pessoas diferentes. Isto sem dúvida. Sim, não sei. Apesar da roupa...